Simone se emociona ao falar que aos poucos a casa da família dela está sendo levada pela água. Dá muita tristeza porque minha mãe lutou muito para ter isso aqui, né? E agora a gente vê as coisas da gente descendo água abaixo, né? Então assim, dá muita tristeza porque eu penso muito, minha mãe trabalhou, comprou os material, parcelou. Com muita dificuldade a gente conseguiu isso aqui para morar, então é muito triste. A defesa civil esteve no imóvel que fica na Vila Maria Luíza, região leste de Goiânia. Depois de vistoriar a casa, os agentes não tiveram outra escolha a não ser interditar o local. Medir de segurança para preservar a vida dela do esposo dela, porque se vir nova chuva aqui, a eminência desse barracão dela desmoronar juntamente com esse barranco aqui do córrego. Por conta das chuvas dos últimos dias, a família retirou todos os móveis dessa parte da casa. Aqui do lado de fora, olha só, rachaduras, uma grande rachadura aqui na parede e o fundo já se foi. A gente pode ver a erosão e o córrego aqui no fundo. E o detalhe, essa parte que a gente está agora, exatamente esse pedaço, está completamente suspenso. Não tem nenhum apoio do lado de baixo. Do lado de fora, é possível ver melhor que a casa está em cima do barranco e pode cair a qualquer momento. Em novembro, a Record TV Goiás esteve na casa. A situação já era grave, mas piorou muito de lá para cá. Só de vir para cá, você começou a tremer de medo? É, porque até esses dias a gente estava nesse quarto, né, e começou a chover, começou a desbarrancar. E a gente saiu do quarto para dormir na sala. Então, assim, dá medo até hoje, qualquer barulho que tem, que a gente pensa que vai desbarrancar a qualquer minuto. A chuva forte trouxe problemas em várias partes da capital. No Goiânia Viva, a água invadiu o asfalto. Do lado de cima, tem uma represa de água que está transbordando. Na Vila Lobó, na região do Jardim Goiás, os moradores tiveram trabalho para limpar a sujeira. Até um trator foi usado na limpeza. Meu filho já ficava apavorado, mas apavoramos mesmo. Eu já liguei para meu neto, já sem saber o que fazia, sabe? Esses dois irmãos tiveram muito trabalho. A chuva forte invadiu a chácara da família, que também fica na Vila Maria Luíza. Olha aí, que absurdo. Essa não é a primeira vez que vai desbarrar com a gente. Foi preciso quebrar a parede para escoar a água. Essa não é a primeira vez. Olha aí. Que absurdo. Mesmo assim, a água e a sujeira invadiram a casa e destruíram móveis e eletrodomésticos. Agora a minha pergunta, quem que vai vir agora resolver isso para a gente? Todas as coisas que nós molhou, que nós tivemos prejuízo, quem que vai vir pagar? Os irmãos contam que o problema ficou mais grave de dois anos para cá. Toda a água do bairro desce direto nas ruas mais baixas, justamente onde está a chácara da família. Não adianta só eu culpar o poder público, quando na verdade o maior culpado de tudo somos nós, né? O ser humano, que em vez de descartar nossos lixos, nossos entulhos adequadamente, não é o nosso caso aqui, porque aqui a gente faz tudo corretamente, né? Mas é descartado em local inapropriado, na porta do vizinho. Acha que o bonito é a sua porta limpa? O vizinho não interessa, né?